Olá, sétimo ano, tudo bem? Aqui é a professora Suzana Gomes, eu sou professora de língua portuguesa das unidades Zona Norte 1 e Zona Norte 2 e hoje o nosso assunto será sobre o capítulo 9 da sua apostila. Vamos lá? Bom, pessoal, para que esse conteúdo fique claro para você, eu preciso que você assista também a aula de redação sobre o capítulo 9. Por quê? Esses dois estudos vão se complementar. Ao passo que o capítulo 9 de redação vai falar sobre um mini-conto, então você vai ver as características de um mini-conto, eu quero que você pense se um mini-conto pode ser considerado um texto, assim como os outros textos narrativos, então ele tem espaço, ele tem tempo, ele tem personagem, ele tem narrador, ele tem enredo. E depois, agora para a aula de português, você vai verificar como é que o predicado se comporta dentro desse tipo de texto narrativo. No final da nossa aula, eu quero que você consiga identificar o que é um predicado verbal e qual é o núcleo dele, que é um verbo de ação. Tudo bem? Então vamos lá! O título desse capítulo na parte de língua portuguesa é Predicado Verbal Transitividade. Eu pedi para que vocês assistissem e revisitassem a aula de redação, porque o que a sua apostila vai fazer agora na parte de língua portuguesa é aplicar os conceitos de predicação verbal e da transitividade verbal dentro do texto trabalhado pela matéria de redação, que é o mini-conto. Tudo bem? Então você pode assistir aquela aula de redação primeiro, depois assistir a aula de língua portuguesa. De qualquer forma, eu vou fazer uma retomada aqui desse assunto, para então a gente começar a falar sobre a transitividade verbal. Vamos então relembrar esse assunto, essa matéria de redação. A pergunta aqui é, o que é um mini-conto? Você deve se lembrar, se você assistiu a aula de redação, que o mini-conto é um texto breve, ou seja, um texto pequeno, que apresenta, entre outras coisas, essas características que eu coloquei aí. Narratividade, concisão e abertura. É claro que dizer que um texto mini-conto é um texto breve não é suficiente para caracterizar esse texto, ok? Não é só você dizer que ele é um texto pequeno. Isso não significa que ele é um mini-conto, porque todo texto pequeno é um mini-conto. Não, né? Ele precisa ter outras características. Primeiro, para ser considerado um mini-conto, ele precisa ter narratividade. E o que isso significa? Ele precisa ser um texto narrativo. Ele tem que ter todas as características que um texto narrativo tem. Que características são essas? Ele precisa ter a figura de um narrador, que pode ser em primeiro, terceira pessoa. Ele precisa ter espaço, ele precisa ter tempo, ele precisa ter um enredo, certo? Ele vai precisar ter personagens, que são as pessoas que vão fazer aquele enredo acontecer, né? Que vão atuar naquele enredo. Outra característica importante é que ele deve ser conciso. Ser conciso é diferente de ser pequeno. O conciso é que ele consegue concentrar de forma adequada e muito breve aquele assunto. Ele consegue resumir e apresentar apenas o necessário, o suficiente para que você entenda. E por último, eu coloquei como característica abertura. Talvez o seu professor de redação tenha chamado por um outro nome. Mas o que quer dizer abertura? É que os mini-contos, eles têm essa característica de deixar a interpretação do texto um pouquinho aberta. O que significa isso? Ele não é um texto que se apresenta pronto para você. Você vai ler esse texto e você vai colocar significado nele. O significado dele fica em aberto, para que você, com as suas experiências, com a sua forma de ver o mundo, consiga trazer o restante do significado, completar o significado. Tudo bem? Agora vamos para a parte de língua portuguesa para a gente tentar aplicar isso depois, lá na maneira como a sua apostila trabalhou. A apostila começa falando assim, estudo da língua por predicado no texto. E aí ela pede para a gente considerar esse mini-conto. Então a gente acabou de ver agora o que é um mini-conto. Vamos dar uma olhadinha nesse. Seu título é Confissão. Ele é de uma escritora bem conhecida, chamada Lígia Fagundes Telles. E você vê que ele é pequenininho, bem conciso. E vamos dar uma olhada se ele tem também aquelas outras características que eu falei. E aí diz assim, E aí o interlocutor pergunta, né? O que ele disse? E essa pessoa responde, nada. Bom, a apostila pergunta, Que características desse texto comprovam tratar-se de um mini-conto e não de outro gênero textual qualquer? Então lembra as características que eu acabei de falar sobre o mini-conto? Então por que isso aí pode ser considerado um mini-conto? Ele tem concisão? Sim. Ele tem narratividade? Tem. Ele tem um espaço, ele tem personagem, né? Que são os personagens que estão falando. Ele não apresenta necessariamente um narrador, porque são os próprios personagens que estão agindo dentro desse texto. Mas ele tem as características de uma narrativa, né? O discurso direto também é uma característica de narração. E depois ele deixa um final aberto, né? O que ele disse? Nada. A gente pode interpretar isso de várias maneiras. E a sua apostila vai trabalhar isso um pouquinho. Como é que você poderia responder essa pergunta? Olha, ele é um texto breve, que possui todos os elementos da narrativa e um sentido completo. Aqui, apesar de eu dizer sentido completo, pensa que o sentido é completo, mas ele permite diferentes interpretações. Quando eu disse que ele fica aberto, esse texto, não é que ele fica incompleto, que a pessoa não terminou de escrever. Ele é completo. A interpretação, se ele vai fazer você refletir sobre algum assunto, aí sim diz respeito a essa abertura, ok? E aí depois a outra pergunta é, apesar de sua brevidade, ou seja, seu tamanho, né? De ele ser breve, curto. O miniconto consegue delimitar ao menos duas vozes na composição do texto. Quais? Eu já coloquei a resposta aqui pra você. A ação é revelada pelo diálogo direto, lembra que eu falei ainda agora, o discurso direto, entre as duas personagens. A primeira voz aparece na primeira pessoa, que se opõe em diálogo com outra pessoa. Então você tem duas pessoas conversando aí, então apesar de ele ser breve, ele consegue demonstrar essas duas vozes. Você vê como tem uma complexidade mesmo num texto pequeno. E agora a sua apostila continua falando assim. Podemos lançar sobre esse texto uma interpretação pessimista ou otimista, dependendo da forma como encararmos a palavra nada. Veja bem, lembra do texto? Ele diz, fui me confessar ao mar, e aí outra pessoa pergunta, o que ele disse? Ele responde, nada. Se você parar pra pensar um pouquinho sobre esse texto, você vai ver que dá pra gente interpretar de duas maneiras. E aí a sua apostila vai propor essa pergunta. Pra uma leitura pessimista, o que é uma leitura pessimista? Ela é o oposto, o contrário de otimista. Se otimista é uma visão boa e positiva sobre o mundo, pessimista é uma visão ruim. É quando a gente imagina que as coisas não serão boas, a gente não tem uma expectativa positiva em relação a alguma coisa. E aí ele diz, pra uma leitura pessimista, a palavra nada deve atuar como? Um verbo, um substantivo ou um pronome indefinido? Como é que você responderia isso? Se a gente quiser ler aquele texto e entender esse texto como alguma coisa pessimista, como é que a gente marcaria aí? A gente marcaria como um pronome indefinido. Por quê? Porque aí ele diria assim, o que o Marte respondeu? Nada, não me respondeu nada. Lembra a ideia do pronome indefinido, né? Que é não demonstrar exatamente sobre o que ele está falando? E nesse caso aí, é o nada. Ele não me respondeu, ele não me deu resposta alguma. Essa resposta que não veio é uma visão pessimista. Porque quando você pergunta ao mar, você vai se confessar, você espera que ele te dê algum retorno, né? Que ele te fale alguma coisa positiva. E aí quando ele não te diz nada, qual é a sua esperança depois disso? Então essa seria uma visão pessimista. E aí a pergunta. Nesse caso, como deveria ser analisada a resposta do mar? Eu coloquei uma resposta aqui. O mar não teria dado resposta alguma. Eu acabei de falar agora, né? E se agora a gente quiser ter uma leitura otimista, que a sua apostila vai perguntar. Já para uma leitura otimista, a palavra nada deve ser classificada como? Um verbo, um substantivo ou um pronome indefinido? Agora é o mar dando uma resposta boa, uma resposta positiva para você. Nesse caso, essa palavra nada deveria ser um verbo. A gente deve encarar ela como um verbo. Por quê? Porque aí, deixa eu até colocar a resposta aqui para você. O que o mar falaria seria dar um incentivo à pessoa para ela não desistir, né? Então assim, nade, continue, avance, persista, né? Vê como é que faz diferença. Vocês já estudaram isso, né? Como às vezes as palavras a gente escreve igual, mas ela traz significado diferente, né? Muda o significado dependendo do contexto, né? Lembra que eu falei para vocês em algumas aulas anteriores, que as palavras elas não carregam significado. Elas vão ativando significados dependendo dos contextos em que essas palavras estejam inseridas. Aqui ela traz, dependendo do contexto, né? Da sua interpretação, ela pode trazer significado diferente. Aqui, como a resposta eu coloquei, o mar teria encorajado a pessoa a nadar, a persistir, a enfrentar os seus problemas e a movimentar-se para uma solução. Então assim, volta no texto. Fui me confessar ao mar. O que ele disse? Nada. Ele diz assim, nade, vá em frente, mergulhe, avance, não desista, né? Aí é uma visão positiva. Depois a sua postila vai falar. O verbo é o núcleo da oração. Vocês já estudaram há alguns módulos atrás o que é uma oração, certo? Que é esse enunciado que tem a presença de um verbo. E aí ele está dizendo para a gente que o verbo é o núcleo da oração. A gente vai depois problematizar isso um pouquinho para a gente ver que ele vai ser o núcleo da oração dependendo do tipo desse verbo. Você já estudou o que é um predicado nominal, lembra? No predicado nominal, esse verbo, por ser um verbo de ligação, ele não vai ser o núcleo, né? Então aqui ele está falando provavelmente de um verbo que não é de ligação. Ele diz assim, esse miniconto tem no mínimo três verbos. E aí a primeira pergunta. Qual é o verbo responsável nesse miniconto por instaurar a ação na narrativa? Então a ação começa com o verbo ir. Ele diz fui. Lá no começo do texto é fui me confessar ao mar. Então a ação da narrativa começa com esse verbo ir. Depois, em que modo e tempo está conjugado? Está no pretérito, no passado. Ele está no pretérito perfeito e o modo é o indicativo. Eu fui me confessar ao mar. E depois ele pergunta. Trata-se de um verbo de ação ou um verbo de ligação? Que eu falei ainda agora. Esse verbo ir é um verbo de ação. Ele indica um movimento, uma ação feita por alguém. Ele não indica um estado, uma forma de ser. Depois, a pergunta é como se classifica o predicado que possui um verbo como esse? E aí? Você sabe responder? É isso que a gente vai ver agora. O predicado e suas classificações. Primeiro a gente vai fazer uma retomada aqui do que é predicado. Isso vocês já sabem, já estudaram alguns módulos atrás. O que é o sujeito e o que é predicado. Então vamos retomar aqui bem resumidamente. O predicado é tudo que se declara acerca do sujeito. Ou seja, é tudo que há na frase que não é o sujeito. E aí os predicados podem ser verbais, nominais ou verbo-nominais. Os predicados nominais vocês já viram também em alguns módulos atrás. A gente vai falar hoje especificamente sobre o predicado verbal. Mas eu vou colocar de uma forma geral aqui esses três. Mas quero chamar a atenção para esse que é importante para a gente nesse módulo. O predicado verbal é um predicado que possui obrigatoriamente um verbo. O qual é o núcleo do predicado. Então o que você vai identificar como núcleo? Primeiro você vai separar o sujeito do predicado. Depois que fizer essa separação, aí você vai verificar se a informação importante, o conteúdo, o significado, se concentra primeiramente a partir desse verbo. Se sim, ele é um verbo nocional. Ou seja, ele é um verbo que indica ação. Ele é um verbo significativo. Ok? Eu quero que você lembre essa palavra. Nocional. O verbo nocional é o verbo que indica, que demonstra uma ação. Se ele não indicar uma ação, se ele for um verbo, por exemplo, um verbo de ligação, aí ele mesmo fazendo parte do predicado, ele não vai ser um núcleo do predicado. Porque o verbo de ligação, ele funciona apenas para ligar o predicativo até o sujeito. Então ele não será núcleo. Nesse caso, nós não teremos um predicado verbal, mas um predicado nominal, como que você já estudou anteriormente. E aqui continua, né? O verbo é um núcleo do predicado quando é nocional, ou seja, que demonstra uma ação. Que eu acabei de falar agora. E aí o exemplo da frase que eu coloquei é Os alunos estudam todos os dias para o concurso. Primeiro, vamos separar o que é sujeito e o que é predicado aqui. Você encontra o verbo, então, qual é o verbo dessa oração? O verbo estudar. Então você pergunta para esse verbo, quem é que estuda? Então, os alunos. Os alunos são o sujeito e todo o restante da frase estudam todos os dias para o concurso é o predicado. Nesse caso aí, como o predicado ficou a partir dessa palavra do verbo estudam, você consegue identificar se esse verbo é de ação ou se ele é um verbo de ligação. Estudar. Estudar é um verbo de ação, né? Então ele é um verbo nocional, um verbo significativo. Ele vai ser, portanto, o núcleo desse predicado. E aí eu terei um predicado verbal. É diferente, por exemplo, de eu colocar, eu vou anotar aqui para vocês, se eu colocar uma frase do tipo, os alunos são inteligentes. Aqui, quem é o sujeito dessa oração, dessa frase? Os alunos. Agora, são inteligentes é predicado. Tem verbo nesse predicado? Tem. É o verbo ser, né? São inteligentes. Esse são, bom, ele é um verbo, ele está no predicado, por isso é um predicado verbal? Não. O verbo ser é um verbo que indica ação? Não é. Para ser um predicado verbal, esse verbo que fica no predicado, ele precisa ser um verbo nocional. Precisa ser um verbo que indica ação. Então, nesse caso aqui, a gente não vai chamar, no caso da segunda frase que eu anotei agora, a gente não vai chamar esse predicado de verbal, mas de nominal. Porque o núcleo desse predicado não é o verbo, mas é o predicativo do sujeito, que vocês também já estudaram, né? Esse verbo, então, serve para quê aqui? Por que ele não vai ser um núcleo? Porque ele unicamente serve para ligar o predicativo até o sujeito. Tudo bem? Continuando. Agora, o predicado nominal, que vocês já viram. No predicado nominal, o núcleo do predicado é um nome, o qual exerce a função de predicativo do sujeito. Lembra da frase que eu coloquei agora, né? O inteligente passou a ser o núcleo daquele predicado e ele é um predicativo do sujeito. E aí eu coloco aqui o que que define, o que que é um predicativo do sujeito? Vocês já estudaram isso. O predicativo do sujeito é um termo que dá significado, atributo, característica ao sujeito ou ainda exprime seu estado ou modo de ser. O predicativo é conectado ao sujeito sempre através de um verbo de ligação. Então, no caso do verbo, daquela frase, né? Os alunos são inteligentes, eu tinha o sujeito, os alunos, o verbo de ligação são, né? E o predicativo do sujeito inteligentes. E aqui agora, a frase que eu coloquei para demonstrar o predicado nominal é Ela está cansada. No caso de ela está cansada, eu tenho o sujeito ela, o verbo de ligação está. Por que que esse verbo não é um verbo de ação? Porque ele indica uma forma de ser ou de estar. Ele indica um estado, não uma ação. E cansada é o predicativo do sujeito. Por quê? Porque cansada é uma característica que está no predicado, mas se refere ao sujeito. Predicativo do sujeito. E por último, o predicado, o verbo nominal. Não é o assunto principal desse nosso capítulo, mas eu quero passar aqui também para que não fique um desses três tipos de predicado sem a gente mencionar, tá? Ele não é o essencial para a gente nesse capítulo. O predicado verbo nominal, ele possui dois núcleos. E aí, nesse caso, a gente vai ter um verbo nacional como núcleo. E ao mesmo tempo que esse verbo vai ser núcleo, um nome, um predicativo, também será núcleo. Esse predicativo pode estar ligado ao sujeito ou pode estar ligado a algum complemento desse verbo. Nos próximos módulos, vocês vão ver o que são esses complementos, tá? Que a gente chama eles de objeto. Mas a gente não vai falar sobre isso agora. Olha os exemplos que eu coloquei. Os alunos estudaram cautelosos para o simulado. Vamos lá. Primeiro, quem é o sujeito dessa oração? Os alunos, né? Os alunos estudaram cautelosos para o simulado. Se os alunos é o sujeito, o que é o predicado? Estudaram cautelosos para o simulado. Nesse predicado, eu tenho um verbo de ação, que é o verbo estudar, mas eu também tenho uma característica, portanto, um predicativo do sujeito, que é cautelosos. Se eu tenho tanto um predicativo quanto um verbo nocional, um verbo de ação, eu tenho dois núcleos, né? Eles dois estão funcionando como núcleos. Então, a gente vai chamar de predicado verbo nominal, porque tem um verbo e um nome como núcleo. aqui embaixo. Eu vi o diretor irritado. Então, quem é o sujeito aqui? É o diretor? Não. Quem foi que viu? Eu. Então, eu sou o sujeito e vi o diretor irritado é o predicado. Vamos lá. Ver é um verbo de ação. Ele é um verbo nocional. Beleza. Esse predicado, então, em teoria, seria um predicado verbal. Só que irritado também é uma característica. Nesse caso, essa característica não é do sujeito, né? Não sou eu que vi irritado. Irritado estava o diretor. Então, irritado é uma característica do complemento do verbo. Quem vê, vê alguma coisa. E esse irritado é esse alguma coisa que está irritado. Está dando para entender? Eu, sujeito, vi. É o verbo. O diretor é o complemento do meu verbo. E esse irritado é uma característica desse complemento. Então, ele também vai ser chamado de predicativo. Os predicativos podem ser do sujeito ou do objeto. Lembra que eu falei que complemento a gente chama de objeto? No próximo módulo, se eu não me engano, isso vai ficar um pouco mais claro para vocês quando a gente falar especificamente sobre objetos diretos e objetos indiretos. Tá bom? Então, irritado é uma característica desse complemento. Portanto, ele também é um predicativo. Eu tenho aqui um verbo nocional como núcleo do meu predicado. Ao mesmo tempo, eu tenho um predicativo. Nesse caso, é predicativo do objeto. Se eu tenho esses dois núcleos, eu vou chamar esse predicado de predicado-verbo-nominal. Aqui eu voltei para a sua postila para a gente responder mais algumas perguntas que eles falam lá. Porque agora que a gente falou um pouco sobre isso, talvez a gente consiga responder aquela pergunta que ficou sem resposta lá atrás. Então, vamos retomar aqui. Ele já tinha perguntado para a gente qual é o verbo responsável nesse mini conto por instaurar a ação narrativa. Lembra que era o verbo ir? Fui, me confessaram o mar. Então, é o verbo ir, fui. A gente já tinha respondido isso, né? Em que modo e tempo está conjugado? Ele está conjugado no pretérito perfeito do modo indicativo. Lembra que o modo indicativo tem três tipos de passado, três tipos de pretéritos, né? O perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. Esse aqui que dá uma ideia de passado concluído, a gente chama de pretérito perfeito. E depois ele pergunta, trata-se de um verbo de ação ou de ligação, verbo de ação. Até aí já estava certinho de gente ter respondido. Ficou faltando responder? Como se classifica o predicado que possui um verbo como esse? Agora a gente já sabe. Lembra que tem três tipos de predicado, verbal, nominal e verbo nominal. Nesse caso, fui me confessar ao mar. Aqui, esse sujeito não aparece explícito, mas dá para a gente perceber pelo verbo quem é esse sujeito, né? Quem poderia ser? Poderia ser ele? Ele fui me confessar ao mar? Não, só pode ser eu, né? Então, esse sujeito aí é um sujeito que a gente chama de desinencial. A gente percebe pela desinência do verbo que esse sujeito existe, mas ele não está expresso na frase. Então, aqui, fui me confessar ao mar. É um predicado que tem um verbo de ação como núcleo? Sim, que é o verbo ir. A gente acabou de responder que ele é um verbo de ação. Tem alguma característica aí de sujeito, alguma característica de complemento do verbo? Não tem. Então, só tem um núcleo que é o verbo ir. No caso aí, no pretérito perfeito do indicativo, fui. Então, se ele tem um verbo como núcleo e esse verbo é nocional, esse é um predicado verbal. Beleza? Bom, agora a gente vai falar sobre o conceito de transitividade verbal. Desde o começo da nossa aula até agora, eu tenho falado com vocês sobre os predicados, os tipos de predicado. E mais especificamente sobre os predicados verbais. Por quê? Porque nos predicados verbais, lembra que o núcleo era um verbo nocional, um verbo de ação? Isso é importante para a gente para falar de transitividade. Por quê? É sobre os verbos nocionais que caem esses conceitos de transitividade verbal. Então, quando a gente encontrar um verbo nocional, um verbo de ação, a gente vai passar a classificá-los de acordo com a sua transitividade, que é o que a gente vai falar agora. Dá uma olhadinha nessas duas imagens que eu coloquei aqui na tela para vocês. A primeira é uma tirinha e a segunda imagem é uma charge. Nessa primeira, a gente tem um passarinho que vai conversar com o Garfield e diz assim, Ei, você é o gato que comeu meu irmão. E aí, no segundo quadrinho, o Garfield come esse passarinho. Que aí você só vê as peninhas dele aí no chão. E no terceiro quadrinho, ele vem o outro passarinho e diz, Você é o gato que comeu meus dois irmãos. E aí o Garfield pensa, eu amo essa família. Porque assim, toda hora vem um e eu posso ir comendo cada vez mais. Enfim, por que eu coloquei essa imagem aqui? Porque eu quero chamar a atenção de vocês para alguns verbos presentes que são interessantes para a gente pensar no conceito de transitividade. Primeiro eu coloquei aí um período composto, né? Que tem dois verbos. Você é o gato que comeu meu irmão. Eu chamei a atenção para o verbo comer, por quê? Tem dois verbos aí nesse período, mas o primeiro é um verbo de ligação. Então não é interessante porque a gente quer falar agora. O segundo, que é o verbo comer, aí sim é um verbo de ação. Veja bem, quando eu digo, Você é o gato que comeu. Se eu falar só comer dentro desse contexto faz sentido? Esse verbo sozinho foi suficiente para expressar toda a ação? Todo o significado acabou nele? Não, né? Falta alguma coisa. Toda vez que você falar de transitividade verbal, você sempre vai se perguntar assim, quem come, come alguma coisa. Algo. Quando falta esse algo, você consegue perceber que esse verbo, ele não tem o significado completo nele. Agora é o momento que você tem que prestar bastante atenção. Veja bem. Quando você perceber que o verbo, só com ele mesmo, não teve um significado completo, a gente vai chamar esse verbo de transitivo. Por quê? Porque o significado dele transita para outras palavras. Não fica só nesse verbo. Então, quem come, come alguma coisa. Está vendo que o significado sai desse verbo e transita para outras palavras? Essas outras palavras a gente vai chamar de complemento verbal. Vocês vão ver no próximo módulo, e eu até comentei ainda agora, que a gente vai chamar eles de objetos, né? Objeto direto, objeto indireto. Mas por enquanto é importante você pensar aqui. Percebi que esse verbo, o significado dele não está completo nele, eu vou chamar ele de transitivo. O significado transita para outras palavras. Quando esse significado for completo no verbo, não precisar de mais nenhuma palavra, não significa que a pessoa não vai colocar na frase. Ela pode, mas não precisa para trazer significado. Quando não precisar, a gente vai chamar de intransitivo. Por que intransitivo? Esse prefixo, ele significa negação, significa não. Por exemplo, nós temos uma pessoa feliz, e uma pessoa infeliz. O que esse in quer dizer? Que a pessoa não é feliz. Eu tenho o verbo transitivo, que é aquele que transita, o significado para outra palavra, para os complementos. E eu tenho o verbo intransitivo. Por quê? Porque nesse caso, esse verbo, o significado dele, não transita para outras palavras. Então aqui, a gente já pode classificar assim. Eu vou colocar aqui embaixo então. Você é o gato que comeu o meu irmão. Eu vou dizer aqui, que esse é um verbo, e eu posso dizer que esse verbo é transitivo. Por quê? Porque o significado dele, transita para outras palavras. Por enquanto, a gente vai parar até aí, tá? Vamos ver que é um verbo, e que é um verbo transitivo. Ok? Agora, a segunda frase é, Eu amo essa família. Tá lá no último quadrinho, ainda da tirinha do Garfield, né? Agora, se eu digo, Eu amo. Quem ama, ama algo ou alguém. Então, nesse caso, esse verbo também é transitivo. O significado não ficou completo nele. Beleza? Dá uma olhadinha agora para a próxima imagem. Então aqui, a gente tivesse que classificar, falaria VT, né? Verbo transitivo. Na segunda imagem, que é uma charge, a gente tem dois personagens aí, no sofá da casa, assistindo televisão, né? E aí aparece, sai uma fala, provavelmente vindo da televisão, obviamente, né? E diz, A primeira pessoa que vai chegar aos mil anos de idade, já nasceu, afirmam os cientistas. E aí, a personagem que está lá no sofá, fala assim, tá aí um bom argumento para a gente conseguir mais prazo para pagar a dívida do banco. Porque assim, vou pedir mais prazo que eu vou dizer para o gerente lá do banco que eu posso viver até mil anos. Quem sabe essa pessoa não sou eu, né? Enfim. E aí eu coloquei essa frase aqui, né? Também período composto, mas eu chamei atenção para um verbo. Você consegue perceber, obviamente, que é o verbo nascer, que aí está conjugado no passado, né? No pretérito perfeito. E aí também na terceira pessoa do singular. Vamos lá. O que é importante para a gente agora? Agora se eu falar assim, olha, a primeira pessoa já nasceu. Falta mais alguma coisa? Se eu digo isso? Não falta. A pessoa nasceu. Da mesma forma, se eu dissesse aquele homem morreu. Ah, professora, mas eu posso perguntar morreu de quê? Pode. Mas faltou significado quando a pessoa disse aquele homem morreu? Aquele neném nasceu. Você pode perguntar nasceu quando? Nasceu em que hospital? Pode. Mas não é necessário para o significado da frase, ok? Pensem nisso. Aqui quando eu digo a primeira pessoa que vai chegar aos mil anos de idade já nasceu. Esse nasceu, nesse contexto aqui, já é suficiente para trazer significado para a frase. Então, aqui a gente vai chamar esse verbo de quê? De verbo intransitivo. Lembrem que eu falei, quando eu fui escrever ainda agora aqui, eu coloquei VT para o caso de um verbo que tivesse transitividade, né? Então, aqui eu vou colocar VI para um verbo que não precisa de complemento. Então, a gente vai chamar de verbo intransitivo. Tudo bem? Agora, a gente vai praticar isso em algumas frases. Na primeira eu tenho Júlia comprou um carro. Veja bem, aqui eu tenho comprou. Se eu falo Júlia comprou, é suficiente? Não, né? Falta um complemento. Quem compra, compra algo, compra alguma coisa. Então, aqui esse verbo é transitivo. Bernardo trabalha muito. Agora, se eu falar só Bernardo trabalha, não é suficiente? Aqui falta algum complemento? Não falta. Então, esse verbo é intransitivo. Ah, professora, mas a gente colocou muito ali. Colocou. Mas esse muito era necessário para essa frase? Não era. Então, aqui, como ele foi um acessório, esse muito é um adverbo de intensidade. Ele não é necessário para a frase fazer sentido. O que significa que o verbo trabalhar, ele é um verbo cujo significado não transita para outras palavras. Então, é intransitivo. Depois, Suzana ganhou um prêmio. Quem ganha, ganha. Só isso? Não, né? Quem ganha, ganha alguma coisa. Então, transitivo. E depois, Arthur gosta de carros luxuosos. Se eu falar Arthur gosta, é suficiente? Não, né? Porque quem gosta, gosta de algo, de alguma coisa. Então, aqui a gente vai chamar também de transitivo. Vamos à próxima frase. Raíssa viajou ontem. Quando eu digo Raíssa viajou ontem, se eu falar só até o verbo, né? Raíssa viajou. Falta alguma coisa nesse caso aí? Não falta. Não precisou de nenhum complemento. Eu coloquei, aí foi um adverbo de tempo, mas ele não era necessário para o significado dessa frase. Se não precisa de complemento, é porque o significado do verbo não transita para outras palavras. Então, ele é um verbo intransitivo. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha agora num esquema que vai mostrar para vocês como é que a gente consegue ser mais específico ainda quando a gente fala dos transitivos. Eu espero que até aqui já tenha dado para você perceber quando um verbo é transitivo e quando ele é intransitivo. E agora a gente vai falar especificamente dos transitivos, tá? Os verbos de ação podem ser, como vocês já sabem, eles podem ser classificados em verbo intransitivo e verbo transitivo. Até aí certo, né? Agora, quando a gente falar especificamente dos verbos transitivos, eu quero que vocês saibam que os verbos transitivos podem ser classificados em transitivo direto, transitivo indireto e transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Não é nada complicado. Vamos com calma. Eu coloquei aqui algumas frases para a gente pensar nisso juntos, tá? Então, aqui eu tenho verbos transitivos diretos, indiretos e diretos e indiretos. Eu coloquei entre parênteses aqui e bitransitivos, porque quando for direto e indireto, a gente pode chamar de bitransitivo também. Tudo bem? Bom, vamos lá. Aqui eu tenho trouxeram a bagagem. O primeiro... A primeira frase. E aí aqui, qual é o verbo? Obviamente, já está até destacado. É o verbo trazer, né? Trouxeram. Então, aqui se eu digo eles trouxeram, fica suficiente? Não, né? Falta um complemento. Se falta um complemento, eu vou dizer que ele é um verbo transitivo. transitivo. Até aí, ok pra vocês. A gente acabou de ver agora. Como é que eu vou classificar se é transitivo direto, indireto ou direto e indireto ao mesmo tempo? Ora, se você perceber que o complemento desse verbo, tá vendo que o complemento aí é a bagagem, né? Se você percebe que esse complemento vem ligado ao verbo diretamente, ou seja, não tem nenhuma interferência, essa interferência a gente vai dizer que é uma preposição. Uma dessas preposições vai aparecer pra complementar, pra juntar o complemento ao verbo. Quando elas aparecerem, a gente vai ter uma classificação. Quando elas não aparecerem, a gente tem outra. Dá uma olhada aqui que eu digo trouxeram a bagagem. A bagagem já é o objeto, já é o complemento desse verbo. Não teve interferência de uma preposição aí. Esse a não é preposição, existe a preposição a, mas esse a aí é um artigo, né? Então, aqui eu tenho trouxeram a bagagem. Tá vendo que não tem interferência de uma preposição? Quando não tem, esse complemento vem ligado diretamente ao verbo. Então, a gente chama de verbo transitivo direto. Perceberam? Dá uma olhadinha agora pra próxima frase. Aqui eu tenho pegue a escova. Quem pega, pega alguma coisa. Então, esse verbo é transitivo. Ele precisa de complemento, né? Eu não posso dizer assim, pegue, é pessoa. O quê? Porque quem pega, pega alguma coisa. Então, ele é transitivo. Vamos lá. A escova tá ligada diretamente ao verbo ou tem alguma preposição aí pra fazer essa ligação? Não tem, né? Pegue a escova. Então, esse verbo também é transitivo direto. Agora, aqui nesse próximo exemplo. Eu confio na minha mãe. Essa é uma frase na linguagem bem coloquial, né? Esse verbo aqui, nesse caso, ele é transitivo, porque quem confia, confia em alguém. Lembra que eu falei ainda agora quais eram as preposições? Existe a preposição em. Quem confia, confia alguém. Não, né? Quem confia, confia em alguém. Olha a preposição aí no meio. Se você for comparar as duas frases que a gente viu antes, você vê que não aparece na preposição. Quem traz, traz algo. Quem pega, pega algo. E quem confia, confia algo? Não, né? Quem confia, confia em algo ou em alguém. Aí, quando aparece a preposição, a gente sabe que esse verbo é transitivo, porque precisa de complemento, e a gente vai chamar ele de verbo transitivo indireto. Tá? Por quê? Porque o complemento não está vindo ligado diretamente ao verbo. Tem uma preposição aí no meio, então ele está sendo ligado indiretamente. Tá bom? Cuidado para você não esquecer de colocar o T de verbo transitivo. Se você botar só V, I, a gente vai entender como verbo intransitivo, né? Tem que botar V, T, I. Próxima frase. Nós precisamos de ajuda. Então, aqui, o verbo precisar. Vamos ver. Se eu falar nós precisamos, tá completo? Não, né? Precisa de alguma coisa. Então, ele é um verbo transitivo. Agora, quem precisa, precisa algo? Não. Quem precisa, precisa de algo. Dentro desse contexto, né? Quem precisa, precisa de algo ou de alguém. Então, aí precisou de uma interferênciazinha de preposição. Então, ele é um verbo transitivo indireto. Depois, Mateus acredita em simpatias. Vamos lá. Mateus acredita. Aqui, teve significado completo? Não. Precisou de complemento. Então, ele é um verbo transitivo. Quem acredita, acredita algo? Quem acredita, acredita em algo. Então, ele é um verbo transitivo indireto. Beleza? Já vimos a diferença entre verbos transitivos diretos e verbos transitivos indiretos. Agora, a gente vai falar dos verbos bitransitivos, que são transitivos, ele é ao mesmo tempo transitivo direto e indireto. Como assim? Tá vendo que até agora, os verbos que a gente viu, eles pediam um complemento, né? O verbo bitransitivo, ele vai precisar de pelo menos dois complementos. Dá uma olhadinha pra cá. A frase é, Fernanda contou tudo ao diretor. Se eu falar, Fernanda contou, contou o quê? Faltou complemento, verbo transitivo. Agora, quem conta, conta algo, só isso, poderia até ser, nesse contexto aqui, quem conta, conta algo a alguém. Tá vendo que precisou de dois complementos? Então, aqui eu tenho um objeto, um complemento direto e um complemento indireto. Então, quem conta, conta alguma coisa a alguém. Se ele precisa de dois complementos, um vai ser ligado diretamente, ó, a Fernanda contou tudo. Contou tudo, só isso? Não, ela contou tudo para alguém, ao diretor. Então, esse verbo é verbo transitivo direto e indireto. Você vai colocar, quando for fazer os exercícios, dessa maneira que eu botei aí, VTDI, verbo transitivo, direto e indireto. Ou, você vai dizer que ele é um verbo bitransitivo. Ok? E depois, aqui embaixo, Natan emprestou o caderno ao colega. Ok, Natan emprestou. Faltou significado? Faltou. Ele é, então, um verbo transitivo. E agora, quem empresta, empresta algo. Olha para esse contexto aí, né? Sempre pensando nos contextos que a gente vai apresentando. Quem empresta, empresta algo a alguém. Então, ele é um verbo transitivo, direto e indireto. Porque ele precisa de um complemento sem preposição, mas ele também precisa de um complemento com preposição. Qual é o complemento sem preposição aí? O caderno. Está ligado diretamente ao emprestar. Quem empresta, empresta algo. Mas quem empresta, empresta algo para alguém. Ele precisou de dois complementos. portanto, ele é um verbo transitivo direto e indireto ou ele é um verbo bitransitivo. Certo? E agora, por último, a sua apostila vai chamar atenção para um aspecto muito interessante da língua portuguesa, especificamente aqui dos verbos. Ele vai dizer assim, ocorre às vezes que um mesmo verbo receba classificações diferentes em frases diferentes. Por que que isso é importante dizer? É importante a gente chamar atenção para isso aqui porque eu não quero que você pense que você, ah, eu olhei esse verbo aqui, então esse verbo eu já aprendi que ele é transitivo direto. Ele vai ser para sempre. Não. Lembra que na aula anterior eu falei com vocês que as palavras elas vão despertando significados dependendo dos contextos. Então você vai ter que olhar para o contexto. O que que é isso? A situação para conseguir perceber a transitividade do verbo, tá? Em algum momento o verbo precisa de complemento e às vezes o mesmo verbo em outra não precisa ou precisa de duas, né? Dá uma olhadinha nos exemplos que a apostila traz. Olha, eu pensei muito. Nesse caso aqui esse verbo é intransitivo porque olha, eu falo assim, eu pensei. Pronto. Não estava precisando de mais nenhuma informação. O muito, que nesse caso aí é um adverbo, esse adverbo de intensidade ele foi colocado de maneira acessória. Não era necessário para o significado da frase. Mas olha embaixo, eu pensei, eu só pensei, bobagem. Agora aqui, o pensar precisa de complemento. Então, quem pensa, nesse caso aqui, pensa alguma coisa. Tá vendo? Eu só pensei isso, eu só pensei bobagem. Esse verbo já é verbo transitivo direto. Pensou o quê? Bobagem. Agora, olha embaixo, eu pensei em você. Nesse caso aqui, ele pensou em algo. Olha a preposição aí, já não pode mais ser verbo transitivo direto. Ele é um verbo transitivo indireto. Indireto. Pensou em quem? Em alguém. Tá vendo? O mesmo verbo pensar, no primeiro momento, ele foi intransitivo. No segundo momento, ele foi transitivo direto, porque não teve presença de preposição. E no terceiro exemplo, ele foi um transitivo indireto, porque precisou de uma preposição. Tá bom? Então, não adianta você querer decorar uma lista de preposições, achando, e uma lista de verbos, achando que vai identificar quando ele é transitivo ou não. Você precisa estar sempre atento à presença daquele verbo dentro de determinado contexto. Tá bom? Por último, então, essa apostila apresenta algumas atividades. Eu quero que você faça com bastante atenção, principalmente, essas atividades, essas duas primeiras, depois ele vai apresentar as atividades finais. E aí, aqui, eu vou dar só uma orientação sobre essas duas. Primeiro, ele diz assim, localize os verbos de cada oração e classifique-os em transitivos ou intransitivos. Então, primeiro, aqui, você só vai dizer se é transitivo ou não, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui? Ele diz assim, no primeiro, li durante a noite um livro de minicontos de Dalton Trevisão. Cadê o verbo nessa frase? Li, né? Então, aqui, esse verbo precisa de complemento ou ele já é suficiente? Pensa nisso. Eu posso colocar, caso, eu vou dar uma olhada na aula ao vivo, caso essa aula ao vivo o professor não consiga responder a todas as questões, pelo menos essas duas eu vou colocar no portal a correção para vocês, tudo bem? Porque talvez o professor consiga fazer mais as atividades finais, né? Na aula ao vivo. Se isso acontecer, eu coloco a correção para vocês desses dois exercícios no portal. Agora, na questão 2, ele vai perguntar assim, identifique-se os termos grifados nas orações a seguir são objetos ou adjuntos. Vamos lá. Talvez eu não tenha falado com essas palavras sobre isso, então vou falar agora, mas eu já falei sobre isso aqui, tá? Você vai dizer que é objeto quando for um complemento necessário ao verbo, ok? Se aquilo for alguma coisa que o verbo precisar para o significado dele. E a gente vai chamar de adjunto quando essa coisa não for necessária para o significado do verbo. Ela pode estar na frase, mas ela não era necessária para ele. Lembra quando eu falei, por exemplo, de ele morreu? Se eu falasse assim, ele morreu de pneumonia. Se eu falasse isso, se eu dissesse só ele morreu, já era suficiente para o significado da frase. De pneumonia, foi alguma informação que eu coloquei ali, mas ela não era necessária para o significado desse verbo. O verbo continuou sendo intransitivo, então aquilo ali vai ser um acessório, tá? Esse adjunto. Agora, se eu não colocar esse complemento e ele fizer falta, aí eu vou chamar ele de objeto, tá? Dá uma olhadinha para primeiro. Vamos fazer isso daí que acho que vai ajudar. Jorge saiu de casa às oito horas em ponto. Então, vamos lá. Aqui eu digo, se eu disser Jorge saiu, veja bem, se eu falar Jorge saiu, ficou faltando complemento nessa frase? Quem sai, sai de algum lugar ou quem sai, sai. Gente, Jorge saiu, ponto. E aí? Aqui nesse caso, Jorge saiu já era suficiente para essa frase. Então, de casa foi um termo acessório, eu vou chamar ele de adjunto. E a hora que o Jorge saiu, era necessário para o significado do verbo? Também não era. Também era um termo acessório, então eu vou chamar isso aí também de adjunto. Os dois não eram necessários para o significado do verbo. Eu não estou dizendo que não são importantes para a frase, tá? Mas não são necessários para o verbo ter significado. O verbo sair por ele mesmo nessa oração já teria significado completo, tá bom? No segundo, na livraria presenciamos o lançamento do novo livro de Ana Mello. Ana Mello. Na livraria presenciamos. Faltou significado? Aí faltou, né? Então, olha, quem presencia, presencia alguma coisa. Que alguma coisa foi essa? O lançamento do novo livro de Ana Mello. Então, tá vendo que nesse caso, esse termo sublinhado, ele é um complemento necessário para o verbo? Se ele é necessário, ele é um objeto e não um adjunto. Tudo bem? Galera, então é isso. Eu espero que essa aula tenha sido muito útil para vocês. Ela fica disponível agora online. Então, sempre que você tiver dúvida, pode recorrer de novo a esse material. Quero dizer que estou com muita saudade. Espero vê-los em breve. Tchau, tchau.